10 invenções famosas que foram feitas por brasileiros, e você não sabia que o brasileiro é inteligente e esforçado todo mundo sabe, ou não, mas o que muita gente não sabe é que algumas grandes invenções que usamos no dia a dia foram criados por brasileiros ou no Brasil. Nesse vídeo, você irá ver as 10 invenções famosas que foram feitas por brasileiros, mas, antes, deixe o seu like, se inscreva no canal, e compartilhe o vídeo. 10. Urna eletrônica. O juiz eleitoral Carlos Prudêncio percebendo a dificuldade de se votar manualmente e de contar os votos, começou a desenvolver, ainda na década de 80, o equipamento que hoje conhecemos como urna eletrônica. Ele e o irmão, pesquisador de informática, desenvolveram o primeiro protótipo em 1989. Os primeiros modelos funcionavam por meio de uma votação manual, em cédula, que depois era escaneada. A urna como a conhecemos hoje foi desenvolvida em 1996 por um grupo de empresas do setor de tecnologia. 9. Escorredor de arroz. Uma cirurgiã dentista chamada Teresinha Beatriz Alves de Andrade dizia estar cansada de ver o desperdício de arroz toda vez que ia lavar os grãos. Depois de pensar bastante ela criou uma espécie de bacia acoplada a uma peneira. Três anos depois de patenteada sua invenção foi parar nas lojas do mundo todo. 8. Balão de ar quente. O inventor desse tipo de aerostato foi o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão. Ele nasceu na época do Brasil Colônia e foi o primeiro inventor brasileiro. Bartolomeu produziu o primeiro aerostato, um tipo de balão, e foi uma figura importante para a aeronáutica mundial. 7. Balão estático. Também inventado por Bartolomeu de Gusmão, vários protótipos foram feitos e a invenção foi desencorajada na época por não ter controle e não parecer útil. 6. Relógio de pulso. Dumont achava difícil controlar suas invenções voadoras e ver o tempo que passava no ar com os relógios de bolso usados na época. Então decidiu pedir ao seu amigo relojoeiro Louis-François Cartier que adaptasse uma pulseira no lugar da corrente no relógio. Com uma velocidade impressionante a invenção tomou conta do mundo inteiro. A invenção, na verdade, teria surgido com Napoleão, mas Dumont foi certamente um dos grandes responsáveis por sua popularização. 5. Abreografia. O exame foi desenvolvido pelo médico Manuel de Abreu, por isso o nome é abreografia. O médico descobriu como capturar imagens de órgãos do corpo humano. Ele só começou a ter resultados efetivos em 1936 quando conseguiu fotografar os pulmões, o exame ajudou a diagnosticar a tuberculose de forma mais efetiva e o raio-x hoje é um exame feito no mundo todo. 4. Avião. O brasileiro Alberto Santos Dumont foi um inventor e engenheiro mecânico e criou muitas coisas que usamos hoje. Apesar de parte do mundo atribuir essa invenção aos irmãos Urigd, a obra deles não era um avião, já que usava catapulta para ser lançada. O avião de Dumont voava com motor a combustão e teve seu voo inaugural em Paris, França em 1906. 3. Máquina de escrever. Antes dos computadores esse era um item que quase toda a casa ou escritório possuía. A máquina de escrever foi idealizada pelo padre João Francisco de Azevedo. No século XIX ele adaptou um piano e usou 24 teclas para imprimir letras em papel. O padre confiou a ideia a um negociante. Tempos depois, a empresa Remington comprou a ideia de um americano chamado Gistopher Choles. 2. Rádio. O padre Roberto Lander de Moura em 1914 já havia conseguido transmitir por meios radiofônicos uma voz humana, mas a igreja o acusou de feitiçaria e seu invento foi visto com desconfiança. Embora a invenção do rádio ao italiano Guglielmo Marconi, o padre é considerado o patrono do Rádio Amadores do Brasil. Também é considerado o patrono do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, CPQD, um centro de excelência tecnológica em Campinas, São Paulo. 1. Cinema 3D O ítalo-brasileiro Sebastião Comparato, que viveu no Brasil desde os seis meses de idade, formou-se na primeira turma de medicina de São Paulo e alternava sua rotina de médico. Ele adorava cinema, produziu vários curtas-metragens e foi o primeiro a exibir filmes ao ar livre na Praça da Sé, em SP. Comparato passou grande parte da sua vida se dedicando a inventar um filme 3D e chegou a lançar dois filmes nos antigos cinemas República e Ópera de São Paulo. Comparato inclusive recusou-se mudar com sua invenção para o Zewa após uma oferta feita pela Warner Bros. em 1951. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal.